O choro que eu fiz é homenagem a nossa cidade, praia do pecado. Isso aqui tu apresentou outro dia no Facebook, né? Isso, eu tenho aquele vídeo. Aquele vídeo, na verdade, foi pra mostrar a minha campana. A campana aí que eu comecei a conduzir de clarinete. E cara, que foto é aquela que tu colocou um chifrezinho no Facebook? Uma campana, é? Não, uma campana diferente de clarinete. Como é que é esse negócio? É uma campana. Não é de chifre, não é de... Eu tô há muito tempo querendo produzir de campanas de clarinete, pra fazer um som diferente. Então eu criei essas campanas aqui, que tá ainda em fase de teste, né? É uma mistura de cabaça com o joelho, né? PVC, e que dá, acredito eu, um som diferente, né? Vamos ver aqui. Tá pronto o processo, o processo é um pouco demorado. Vai demorar um pouquinho, mas também... Mais um aluno? É... Tá aqui a história toda. Tá aqui a história toda. Cheia dessa vieira. Nossa, falta achar a palheta. Bem, então... Essa é a campana de... Tocca aí pra gente ouvir o som dela. Tocca aí pra gente ouvir o som dela. Tocca aí pra gente ouvir o som dela. Amém. 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 Que música que você tocou além do hino de macaiara. toquei um trecho do Delírio, do Fonseca Dantas, o Trecho da Cavaleria Ligeira... Um trecho da Cavalaria Ligeira. Como é que se inventou a história dessa campana com cabaças e tudo pra você. Na verdade, eu fico tentando criar uma nova sonoridade em busca de um som. Na verdade, esse som a gente está em busca e eu acho que a gente não vai chegar nunca. Em busca do som perfeito, sei lá, de repente posso até estar falando besteira, posso ser criticado por um monte de gente. Porque já existe a questão da sonoridade do clarinete, só que eu estou querendo fazer um outro som. Então eu comecei a buscar essa ideia. Eu tinha uma ideia fixa de fazer uma campana diferente. Bem, e agora eu acho que eu estou começando a chegar no caminho em relação a essa ideia, no caminho certo. Vamos ver o que vai dar. A gente está em fase de teste ainda, mas vai dar tudo certo. Tem que experimentar sempre e criar sempre. Criar sempre, né? Pode ser estático. Isso tem que estar criando. Os alunos estão chegando. Já tem dois, quatro. O que vai ser aluno do Zé Rangião? É uma oportunidade única, né? Porque é um cara bastante conhecedor, né? Da música e tudo. Muitos que chegam a ele que acham que ele é chato e tudo, mas pessoas assim, ela quer o melhor, né? E eu agradeço muito pela oportunidade de estar com ele como professor, ser igual a ele, né? No instrumento, no instrumento de som. Qual o instrumento que você está aprendendo com ele? Saxis alto. Isso aí. Isso aí. Parabéns. Tem nome completo? Rafael Oliveira. Oliveira.